Olá amigos, sejam mais que não bem-vindos ao meu canal E hoje eu trouxe aqui um vídeo que é meio diferente, né, porque eu não costumo trazer esse tipo de vídeo Que é arrume-se comigo Eu nunca vou em lugares assim, tipo, eu nunca me... Nossa, tem cabelo na minha boca Eu nunca me arrumo, né, pro Halloween, nunca vou em nenhum lugar e tal Só que esse ano, né, lá na KNN é pra gente infantasiado Eu acho que assim fala, infantasiado, não sei, gente Aí eu já sei do que eu vou, já tá tudo certinho Então eu vou só me arrumar e mostrar tudo aqui pra vocês Eu escolhi a fantasia de Rainha de Copas porque, não sei, gente Eu tava no Pinterest, aí eu tava tentando achar alguma fantasia que não fosse nem tão simples, né Muito comum, tipo, diabinho, engenho, essas coisas E nem que não fosse uma coisa muito assim, grandiosa Porque eu não queria gastar muito, mas eu também não tô podendo Consegui elaborar uma fantasia assim, barata E eu acho que vai ficar bonito, gente Embora eu tenha gastado um pouco com essa fantasia, eu acho que vai valer a pena Acho que vai ficar um resultado bem top e assim esperamos Amém Deus é bom o tempo todo Então, gente, eu vou mostrar pra vocês o que eu comprei, a minha fantasia e tal Ignorem aqui minhas unhas que eu tava testando Os esmaltes Não sei ainda se eu vou pintar Mas enfim Bom, essa aqui vai ser a roupa Esse vestidinho aqui da Shein, né Que foi do meu recebido Aí, essa blusinha aqui de manga longa Que ela é um tecidinho bem fininho E ela é cropped Só pra dar um tchan, né, gente Por baixo do vestidinho assim Vai ficar bem bonitinho Aí eu vou com essa bota aqui, gente De salto Comprei isso daqui Que foi 12 reais E é tipo esses negócios, assim, sabe Bem majestade ela Tinha outros modelinhos Mas eu achei esse daqui mais bonitinho Que os outros eram, tipo, meio sem cor Esse daqui eu achei mais Melhor Eu comprei essa coroa Que ela foi 4 reais Inclusive já quebrou aqui Tive que dar uma remendada com durex É sobre isso É tudo na base do improviso Ela é bem bonitinha, gente Porque eu queria uma dourada E não tinha muita opção Então eu tive que pegar essa mesmo Comprei, gente, sangue falso Inclusive já me lambusei tudo com esse sangue aqui E já usei uma boa parte dele Porque ontem eu testei a maquiagem Que eu vou fazer na minha testa De corte E afim que vocês vão ver Então, gente A capa é uma coisa complicada Porque eu gastei com essa capa, viu Eu comprei uma de TNT Só que era TNT, né, gente Não era bonita Tipo, foi 8 reais, eu acho Aí eu fui em outra loja E achei essa daqui por 24 reais Só que olha que lindo, gente Tipo, não sei explicar Mas é muito mais bonita do que a outra Aí eu peguei essa daqui também Vocês acreditam que eu tinha que comprar baralho? Porque pra maquiagem que eu vou fazer na testa Eu preciso de baralho E também é rainha de copas, né? Tem que ter alguma coisa relacionada Aí, ó, foi 10 reais Tipo, eu achei até aqui barato, né? Pro baralho Mas assim, né? É só pra mim usar duas cartas E eu vou usar a carta da rainha de copas E uma tipo assim, sabe? Dessas de... Desses daqui Porque as coloridinhas vai ficar mais legal Porque ontem eu testei Eu já rasguei duas cartas, né? Pra fazer ontem E eu usei cartas, tipo, preto e branco Assim, tipo assim Só pra, né? Dizer que usei Mas eu vou usar, tipo, essas cartas assim Tipo, essa daqui da rainha de copas mesmo Basicamente é isso, gente Eu sei que falando assim Parece que vai dar tudo errado Talvez dê Porque, né? Mas assim É a vida A vida tem seus altos e baixos Então é sobre Coloquei a roupa já Parece que vai dar tudo errado, gente Mas não vamos manter o pessimismo, não é mesmo? Olha, essa é a roupa Eu não gosto muito de usar vestido Vocês sabem, né? Mas assim É sobre E o chinelo Eu vou de chinelo Tô brincando Não vou de chinelo Oi Ai Cara, você não me atenta Eu vou te transformar Não sabe Não soube Não mexa aí, Téo Quase pronta Tô brincando Nem começou ainda Oi, espelho sujo da gata Vai dar tudo Cinto O que que tá faltando? As coisas O papel As cartas Eu acho que é isso Papel Papel Deixa eu só Vou pegar aqui Ai, gente Fita de pau Vem não é fácil Chocou Chocou Caiu Chocou Caiu O meu chapéu Mas as vezes ele fala Mexe o fogo Eu sou que é bonitinho Tá Acho que é papel Nossa, gente Mãe, você tem pra sopo Pelo menor Mãe, mãe Tá Pedir Rapaz Rapaz O que ele tá falando? Rapaz Tá pinchando o meu cabelo Tá pinchando o meu cabelo? Tá pinchando o meu cabelo? A gente tem pra sopo Mãe, cara É A gente tem pra sopo A gente tem pra sopo Então é buraco É Tá jogando? Não, tá superando o chão. Tá bom que deu um coque. Fica mais, pelo menos aqui pra mim vir pra mim não. Tá, cadê seu rocó? 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 Cadê? Cadê seu rocó? Cadê Tad 1989 Gente, então, sobre esse milhão de milhaféria. Meu Deus do céu. Vou assistir, filho. Gente, então, eu vou seguir fazendo esse processo agora de passar a cola e ir ajeitando pra carta não cair. E é isso, a hora que eu terminar aqui eu volto. O espelho sujo também não tá colaborando, mas, assim, eu vou deixar só uma carta, porque se eu colocar outra vai pesar muito, eu tô com medo de cair tudo. Porque eu não sou muito boa, né, essas coisas. Então, vai ser assim mesmo. Daí eu só vou cortar agora esse papel que tá sobrando e tacar sangue. Porque tá com a cabeça aqui, ó. Ai, olha, o fio dental tá cuidando do sangue. Dá aqui. Tá por aqui, ó. Tá por aqui, ó. Se quiser eu vou... Ai, gente, não tá fácil gravar e mostrar pra vocês. Gente, agora eu vou tacar o sangue, né, porque a minha amiga daqui a pouco já vai vir me buscar. Primeiro eu vou passar, tipo assim, né, pra cobrir o papel. Aí depois eu taco pra escorrer. Ai, 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 na taia. Daí ele chora. Viu, neném? Não é fácil essa vida de rainha, ó. Enfiar uma carta na minha testa. Olha lá, amor. Luiz, que dá se você bagunçar, eu vou enfiar uma carta na tua terra. Nossa, a escorreu parece uma lágrima. Olha que massa. Massa. Olha. Coloque mais pra escorrer mais. Um olho, eu não sei, terminei o olho. Teus olhos. Mentira. Olha que legal. Ai, eu amei. Faça aqui, ó. Uma escorrida aqui, ó. Vamos ver o bocó. Olha o olho. Uhum. E morreu. Abre o olho. Não consegue abrir o olho, tá ardendo? Não, não tá ardendo. Mas também não é bom. Gente do céu, olha o capiroto. Olha essa pele, meu Deus. Eu amei. Eu vou tacar mais sério que no canto pé. Meu Deus. Ia ter colocado lente, só que eu nem tenho lente. Se eu tivesse, ia ter ficado legal. Tipo, eu não ia precisar do óculos, né? Olha, mãe. O capiroto também. Então, eu vou mostrar o resultado final aqui pra vocês. Agora sim eu tô procurando... Meu Deus, Téo. E é isso. Eu vou mandar minha tia gravar do corpo inteiro, pera aí. Gente, cheguei em casa. Olha a minha situação, velho. Olha isso. Só que a carta, graças a Deus, não descolou. Inclusive, eu amei. Tipo, ficou... Nossa, gente. A maquiagem ficou melhor do que eu esperava. E eu queria dizer pra vocês que... A festinha lá foi muito... Não era festa, gente. Era tipo... Era aula normal. Só que era pra gente ir de fantasia. E deram doce pra gente. Enfim. Eu amo, né? Mas... Ficou tudo intacto, gente. O cabelo, tudo. Só tá meio arrepiado aqui, assim. Borrou um pouco. Tipo, o batom, aqui tudo por causa da máscara, né? Mas assim... Estamos vivos e é isso que importa. Olha que legal, gente. Quando pega só esse lado do rosto, assim. Todo cagado. Cara, eu amei a minha fantasia. E olha... Não sai. Tô puxando, ó. Gente, eu amei. Ficou perfeito. Então, se vocês gostaram do vídeo, deixa muito, muito like. Se inscreve no canal se não for inscritos. Ativem as sininho das notificações pra não perder nenhuma novidade. Finalizando assim pra vocês focarem na maquiagem. A make da gata. Me sigam no meu Instagram e meu TikTok, que é o mesmo. Vai tá aí pra vocês. Beijão. Vídeo, damos toda semana aqui no canal. E fui. Tchau, tchau.